Então chegou o CR do Xun Divino aqui no servidor chinês e nesse vídeo a gente vai trazer a gameplay e também comentar um pouquinho sobre o CR desse novo suporte DPS aqui em Sexy Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá. Então o Xun ele vai dar aí pra bônus na sua conta de 200 de ataque físico mais 500 de ponto de vida, não houve alterações aqui. E aqui também ele não houve alterações, mas vou só confirmar aqui pra vocês, pra vocês visualizarem. Então o próximo vídeo possivelmente vai ser o do Xun, ele recebeu dois buffs. É, ele tá ficando mais interessante, mas vou deixar aí o mistério para o próximo vídeo, tá galera? Então bora lá. Aqui, deixa eu ver só na minha colinha, então o diadema dele, ele ganha 120 pontos de ataque físico. Aqui é 13% de resistência, aqui eu não sei se é ataque físico porque ficou uma tradução bem exótica aqui, não ficou literalmente ataque, mas o que deu mais pra ele ser foi ataque físico. Aqui na saia e grevas dele, ele ficou com 15 de speed, aqui ele ficou com 120 de PV, 300 de PV na corrente e também mais 20 de speed. No total, o mais interessante aqui é que ele vai ter mais 35 de speed, beleza? Beleza? Ó, em resumo aqui, a habilidade dele, deixa eu abrir aqui uma replay, quando vocês veem aqui a replay e depois a gente faz uma gameplay com ele. No caso aqui, ele vai ter o que? O protegido pela corrente, vai ter mais 5% de redução de dano, né? De 80% para 75% do dano sofrido, que ele vai receber de buff. Mais 20% de cura, caso você tenha aí algum curandeiro no time, saori, ipenus, chum-m-m, parará-paroro, ele vai ter aí também um percentual de cura muito alto, né? Mais que triplicar aí, então é muito difícil deixar o personagem com menos, é, eliminar, vai ser bem mais difícil quando tiver cura, né? Ele vai ter também, roubar 15% da defesa, e quem acertar a corrente, essa 15% que ele roubar da defesa, ele vai dividir 7,5%, né? Tanto para o seu aliado com a corrente, quanto para ele, tá certo? Ele também vai gerar 15% de shield, como vocês podem ver aqui, o de cima já tem, aqui ó, acabei de colocar, 20% de shield, referente ao seu PV máximo, e uma coisa que eu não consegui testar, que é surpresa aí também, é, mas se alguém falecer, ele ativa a corrente automaticamente em um outro aliado, que tá com o PV mais baixo, ou seja, ele sempre vai ficar com a corrente ativada. E aí, ele vai virar aquele suporte DPS, então ele vai lá, igual eu tô usando o combi aqui do Yoga Dourado, e ele vai poder usar a corrente dele, toda rodada, desde que você tenha 2 de energia. Então, ele, você vai ter um personagem bem protegido, e ainda vai ter um ataque em área, né, contínuo do Shun Divino, toda rodada. Então, quanto mais ataques em área que o inimigo tiver também, vai ser OP aqui, o Shiryu, se eu não tivesse Yoga Dourado. Estaria tancando aqui, o dano do meu Shun Divino, por exemplo, nessa situação, e também, o Saga Maligno, tancaria ele também, nessa situação. O Yoga Dourado, ele tá servindo mais pra Artemis aqui, e para o Milo Divino, tá ok? Então, como vocês puderam ver, dá pra jogar de boa, maximizar o dano. A Zika vai ser o Thanatos, né, porque o Shun vai estacar bastante aí o Thanatos, Mas, se você conseguir controlar o Thanatos, ou Bani, né, é uma opção também, vai dar pra jogar com o Shun de boa, como um DPS. Provavelmente, cara, eu acredito que ele vai substituir o Shion. Principalmente agora o Yoga Dourado, que tá bem no meta, e o cara desistiu, então vocês viram que o Zé Corrente, ele protegeu o Saga... Ou Saga não, Saga de Gems, isso mesmo, Saga de Gems novamente. Então, cara, é da hora, tá? É bem da hora mesmo. Obviamente, se você não tiver o Yoga Dourado, vai ter... Vou fazer gameplay aqui, se é um Yoga Dourado, deixa eu tirar o Yoga Dourado, aqui pra vocês. E já que vocês viram também, obviamente, ele vai ficar um pouquinho mais defasado, com o Obital. Ah, não, Comandante Pandora não, galera. Nem Comandante Pandora é um inferno. A gente vai colocar um Gestalt de raiva. Ah, mas ele tá aqui de céu e terra. Aí não rola, né, porque isso aqui era... Tava fazendo o combinho do... O combinho do... Ai, esqueci o nome, gente. Do Defteros. Então, vamos ver. Ele vai flopar minhas energias. Nossa, Artemis também, misericórdia, velho. Artemis, joga essa mulher no lixo. Ela atrapalha meus combos tudo aqui no negócio. Ah, não. Não dá pra jogar com o Artemis aqui, velho. Olha aí, antes de jogar, já vou aparecer, velho. Olha isso. Ah, não. Tudo faleceu. Não, vão... Se vir a Artemis e o Comandante Pandora, eu desisto. E agora vem pior ainda. Artemis com o Sukiô. É, faltou aqui a cura também, né? Por causa de quem? Da vaca da Artemis, né, galera? Não, mas tá difícil de mais jogar com o Artemis aqui. Misericórdia. E outra coisa que eu percebi também, olha lá. Viu? Por que que não dá pra jogar com os Artemis? É isso, velho. Você nem jogou com o Shum, o Comandante já flopou, velho. Que bosta. E a gente tem um Gestalt aqui sem energia também, não. Não, vamos desistir. Cara, outra Artemis, velho. Misericórdia nesses caras. Para de jogar com essa demônia, velho. Tá, um time mó estranho aqui. Deve ser no automático, provavelmente, né? Vamos ver. Se vai dar pra jogar contra esse cara ou não, né? Porque aí... S, 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 X não ganha jogos, né, galera? Ok, vamos ver se esse cara aqui, ele vai jogar. Se for no automático, a gente vai jogar mesmo assim. Porque, ô, encerrar expediente, né? Tá doido? Então, bora lá. Ele tá jogando aqui de boas. Então, vamos sacrificar aqui, então, a nossa Athena. Por causa do Saga Maligro, né? Fala sério. Então, aqui vocês já podem ver uma outra característica do Shun, na verdade. O Shun não precisa, se eu não me engano, no servidor de teste, tinha que atacar a corrente para ele ativar a corrente novamente. Não precisa mais. Se selecionou alguém na roda da 1, ele vai selecionar para sempre esse aliado também, tá? E outro detalhe aqui também, ó. Tem aqui o Orfeu para atacar minha corrente. Tem aqui o Tanatos para atacar minha corrente. Tá vendo que não é tão difícil assim, né? Encontrar alguém para atacar a corrente. Vamos ver o que mais vai acontecer. Beleza. Foi no Shun. Ótimo. Tem essa Oura ali, ó. Vai ficar show de bola. Vamos colocar aqui, ó. O Saga Maligro já vai atacar bastante a minha corrente aqui, diga-se de passagem. Só que aí vocês vão ver a zica do Tanatos, né? Tem que dar um jeito no Tanatos. Ainda bem que a gente tem aquele albafka para enervar o dano dele aqui, né? Quer dizer, casa, saúde e sobreviva. Não é porque a cura aqui está horrível, né? Nos duelos sagrados do chinês. Beleza. Começou a curar. Vamos tentar dar um daninho aqui no... O Saga Maligno? Beleza. Só um daninho porque... Aí, ó. Já tancou, ó. Tancou pouca coisa, pouca coisa. A gente vai ativar aqui o nosso plano. Então, vamos atacar aqui, então, a... Ah, um roubado do Tanatos, né? Só para gastar as energias dele ali. Aí, o Sukiô vai dar uma flopada também. O time do cara está bem estranho. Está bem estranho, mas a gente não se importa. Vamos tentar eliminar aqui... A Saori. Vamos lá na Saori. O Tanatos, acho que ele vai atancar. É, a Saori também tanca. Então, a gente vai dar aquela proteção aqui para o Shun. Beleza. Atacou ali a Saori. Aliás, já roubei a defesa dele também, ó. Que causou dano no Shun. Causou dano na corrente. A gente vai dar aquela protegida aqui na Saori. Eu vou usar o meu ataque em área. O problema é que se eu me ir lá aqui no Saga, acho que ele vai se curar, né? Então, vamos... Na outra ali. Virou lenda. Estourou. Ativou a Fuxa. E ativou novamente o... Como vocês podem ver, o... Qual o nome daquele negócio? O Shield, cara. Esse Shield está ajudando muito. Porque ele vai buffar a defesa. Então, ele vai sofrer menos dano. E ainda é como se fosse uma defesa ética mesmo. Mas que inferno, hein? Eu vou dar um ataque básico aqui só para não tancar demais o Tarnatsu. Porque a gente tem que curar aqui a Saori, né? Vai tomar mais um ataque aqui, ó. Viu? E o Shun vai ficar dando aquela correntada toda rodada. Toda rodada. Aqui a gente vai dar aquela executada na Saori. Ok, a gente executa aqui o Orfeu também. Vou deixar aqui ser trouxa. A gente vai tentar eliminar o Tarnatsu aqui. Gira pó. E a gente, de novo, vai usar aqui o ataque da corrente. O Sukiyo. Coloquei a corrente de novo. Gerei outro Shield. Olha só que delicinha. Ativou agora, né? Ah, mas ele vai atacar dois também. Não, né, filho? Não atacou dois, mas como vocês puderam ver. Olha como o Shun está da hora, velho. Ele está muito da hora. Eu curti demais o Shun. A mecânica dele está muito boa. Realmente, ele está um personagem agora que vai se tornar um incômodo aí para o inimigo. Vai ajudar você a causar dano. E ainda vai proteger um aliado, tipo, para sempre. Se ele não for controlado, por exemplo. Ele vai proteger aquele aliado para sempre. E eu estou com boa expectativa aí para o Shun Divino. E aí, o que vocês acharam do Shun Divino? Eu só não consegui apresentar aqui o lance dele... O aliado falecer na hora que explode, né? A corrente lá. O aliado sem PV e ele sem PV. Isso é bem difícil de testar aqui. E eu testei com Guilty e com Guilty não funcionou. O aliado foi embora mesmo. E o Shun colocou na corrente em ninguém. Só se o inimigo, aparentemente, colocar... Lembrando que isso foi na tradução. Como eu não testei, não sei como é que funciona, beleza? Mas é isso. O Shun está muito da hora. O Meta está muito favorável. Está na. O Feu. Atena ativando o plano. Mas a Atena vai ativar primeiro, né? A menos que você cause dano nela depois. E ela vai tancar um pouquinho aí a corrente do Shun. Shiryu. Shiryu vai tancar muito a corrente do Shun. Taratão, né? Como eu já disse aqui também. Qualquer um atacante em área. E por via das dúvidas também, né? Temos o Yoga Dourado, que vai ser um excelente combo também. Com o Shun Divino. Então, quem tem Sasha, tem que despertar o Shun. Cara, vai valer muito a pena o Yoga Dourado. O Yoga Dourado vai ficar ainda mais forte no Meta. Beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí o CR do Shun. Eu estou com boa expectativa para ele. E já já eu vou trazer o vídeo aí do Shun de Andromeda. Que recebeu duplo buff. E cola aí no vídeo da noite. Não esqueça de se inscrever para você ser notificado assim que sair o vídeo do Shun de Andromeda. Ah, comenta aí também alguns defeitos que você viu aí no Shun. E eu realmente não vi muito defeito no Shun não. Eu acho que ele vai ficar bem da hora mesmo. O único que eu vi aqui é a Zika. É contra o Tarantão. Mas dependendo, né? Você coloca um Shiryu Divino. Você coloca o Camus Divino. Para arrebentar o Tarantão. Já agiliza bastante. Então, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho